Estou aqui com o Lázaro do Piauí, que é da Fundação Cultural. Tudo bem, Lázaro? Boa tarde. Não tem tempo nem de ressarca, começa o carnaval agora. Eu tenho uma polêmica para você aqui. Pois agora. Eu tenho uma polêmica bem aqui para você. Nós estamos aqui para responder. Você está todo alegre aí, sorridente. Eu não estou muito cansado, mas estou feliz. Estou com uma polêmica bem aqui para o senhor. Já, já eu falo. Para nós dois. Estou aqui com a Jeanne Mello, que é diretora aqui da Cidade Verde, publicitária, e vai falar para nós sobre o concurso Cidade Verde. É, Cidade Verde com você na folia. Amanhã é um grande dia, não é? Vai passando aí, por favor, os melhores momentos dos caminhões, dos cinco caminhões. Deixa eu pegar aqui a relação. Vamos mostrar aí o Arriégua. É um dos finalistas. É esse aí, Jeanne? Esse é um dos carros que foram classificados. Na verdade, esse ano, a TV Cidade Verde colocou essa decisão nas mãos do público. Na mão do povo. Por isso, o povo tem que olhar direitinho. Tendemos uma galerinha. Quem não viu no dia, vê agora aqui na TV ou vê no site. Exatamente. Olha o Arriégua. O Arriégua vem aí elevando a autoestima do nordestino. São nordestinos, sim, investindo nas chitas, na palha, em materiais bem nossos, com a cara do nordeste. Esse é o bode dos medonhos. Sim, que vem com a tema, com caça-fantasmas, né? Aquele filme clássico de 30 anos. Já a turma entrou na avenida com muita animação, contagiando mesmo todo o público. São cinco finalistas. Cinco finalistas. Você viu ali o Arriégua. Vem aí o bode dos medonhos. E nós vamos mostrar também mais um caminhão finalista. É o caminhão Diversão e Arte. Um lindo caminhão que vem homenageando. É o artista plástico, Nonato Oliveira. Então é um carro animadíssimo. Ele veio praticamente abrindo a festa na avenida. Foi um dos primeiros a passar. Então foi um carro que animou muito. Está aí com muita chita, o pessoal vestindo a mesma camisa, com a mesma caneca, uma organização muito bacana. O pessoal esse ano caprichou, não foi, Jane? Muito. Acho que com o incentivo dos prêmios. Tem um palio aí. Tem um palio, não é brincadeira, não. Olha aí o Mistérios da Índia. Olha só, esse carro muito bonito. Investiu de fato em pesquisa, viu? Esse carro conta uma história. Uma história da Índia. É um carro pequeno, mas olha só, rico em detalhes, usando materiais recicláveis. Um carro muito criativo, que brilhou muito na avenida. A terra do islamismo, a histórica Índia. Exatamente, um carro bonito. E tem também o clipe, aliás, o caminhão. Caminhão. O oceano, é isso? Exatamente, com cereias belíssimas. E seus encantos. E os pescadores. Foi um carro que chamou a atenção, olha. A maquiagem era padronizada, a cor do esmalte das meninas. Então eles capricharam nos detalhes. O carro que entrou bastante animado, que contagiou todo mundo. Eu acho que no quesito animação, é empate, viu? Dá empate. Foram vários quesitos analisados, é beleza, é fantasia, animação, criatividade, originalidade. Que foi o critério do júri Cidade Meio, que vai escolher esses cinco. E agora, é você que vota, é você mesmo que está assistindo. É você que vota. Exatamente. O Pernalco está numa situação complicada, né, Jânio? Vamos rodar aí, como é que você faz para votar. Vamos lá. Seu coração vai acelerar mais forte no curso. Chegou a hora de entrar no CidadeVerde.com e eleger o seu caminhão preferido. Votação até terça. Confira tudo no CidadeVerde.com. CidadeVerde.com, Eli. Olha aqui, no CidadeVerde.com, Amadeu. Você cadastra o seu CPF e vota até as 10 horas de amanhã. E aqui no Jornal do Piauí, a gente vai anunciar o vencedor e vai mostrar quem foi feliz. Fazer a entrega dos prêmios. Olha só que parceiro, né? Essa marca tradicional, Cidade Verde, aliada à Gelta, que vai dar um Fiat Palio para o vencedor. E a skin, né? O premio é ação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Mas o melhor é o primeiro. Olha a responsabilidade. Olha que está acima a disputa acirradíssima. Então, a campanha é paralelo. O internauta vai ter trabalho, né, Gélia? Vai ter trabalho. Acho que é o momento das equipes, dos grupos se mobilizarem, tentar contagiar as pessoas pelas redes sociais. É uma dica que eu deixo. Que é uma disputa acirrada. Vamos aguardar para amanhã. Agora, seu Lázaro, a polêmica. Atenção, seu Lázaro do Piauí. Antes da polêmica, vamos falar do sucesso do curso. Eu gosto de polêmica. Foi um exemplo de... Não, isso eu falo depois. Não, deixa eu falar. Essa parte é boa. Foi um exemplo de... Uma parte boa sempre que vem depois. Olha o Maquiavel. Nossa população... Faça as coisas... Nossa população. Ruins logo. E depois de mais tempo, faça as coisas boas. Mas não teve nada ruim, não. Foi uma maravilha. Teve uma coisa seguinte, meu professor. Eu soube aí. Ah, você soube. Diz que o ano passado eram 300 mil e esse ano teve menos foliões. Passou para 270 estimativas da PM. Foi isso mesmo, seu Lázaro? Eu não sei se a estimativa da PM no ano passado estava correta ou agora está correta. Eu só sei que toda a população que esteve lá ficou feliz com a mobilidade do curso. Não enrole. Espera aí, deixa eu concluir. Tinha mais gente no ano passado do que esse ano ou não? Muito mais gente esse ano do que o ano passado. Ah, olha aí. O Lázaro está dizendo que tinha mais gente era esse ano. A população que desceu, que não foi no caminhão, desceu e foi para o chão. Tem até o slogan que a gente criou. No chão ou no caminhão, traga sua alegria aqui, traga sua animação. Então, porque os caminhões estavam muito mais bonitos, né? Muito bonitos. Eu acredito, Amadeu, que está havendo uma mudança de comportamento num evento que já tem mais de 50 anos. O que é isso? Mudança até de horário. A gente até já abatou esse horário. Às 16 horas é impossível você começar um evento. Vamos passar o ano que vem para as 5 da tarde. Às 5 da tarde, outra coisa. Você começa no horário, mas quem manda é o povo, gente. Eu tenho uma recomendação do prefeito, é a nossa. Nós só temos que acompanhar a movimentação. É um evento criado e conduzido pela população. Para usar a expressão pedante, quem dá o start é o povo. Como é que nós vamos interferir no comportamento da população? Agora, a nossa parte qual é? Vocês transmitirem, mostrar essa maravilha de festa e a gente de fazer a logística desse evento. Você viu lá muita segurança, assistência médica. Mas, sabe, me chamou a atenção, claro, os caminhões, o capricho, mas me chamou a atenção também que as pessoas se fantasiaram. Pô, era uma produção grande. É isso que a gente está sentindo. Mesmo para ficar no chão. Além do foco do caminhão, ainda tem o segundo foco, que é o quê? As pessoas que estão querendo se mostrar na sua fantasia. E muito carro de picolé e de supermercado, rapaz. Tem que fazer duas categorias extra, Geane. Ano que vem. Tem que dar um prêmio para o caminhão. Boa ideia, viu, Márcio? Carreiro de picolé e carreiro de supermercado. É, entendeu, Márcio? Então, eu acho que a população ganhou com esse evento. Está um evento belíssimo. Vamos aumentar nossa margem de acerto no ano que vem, para que seja melhor ainda. Eu estava vendo o rapaz, tinha muito picolé de maracujá. O rapaz mostrou lá. É a primeira vez que eu vejo picolé enlatado. Mas é porque... Líquido, né? Líquido. É novidade, meu professor. É novidade do nosso curso aí. Esse caminhão é herói da superação. Estava um espetáculo, pessoal cadeirante, deficiente. Aliás, Terezinha é a única no Brasil que tem rei e rainha da acessibilidade. Primeiro os carros, carro dos idosos, depois o rei e rainha da acessibilidade. Todo mundo está incluído numa festa. Não é uma festa da prefeitura, não é uma festa do Lázaro, da Almadê. É uma festa da população. Da família, né? Nós vivemos famílias inteiras, né? Muitas crianças, né? Eu estava vendo a transmissão da Cidade Verde, o pessoal vindo ali da Zona Leste também, mas gente demais da Zona Norte ali para passar a ponte da Primavera. Um pai, mãe, filho, criança. Um pequeno atraso foi também em função disso. E uma coisa que nós tivemos... Carrinho de bebê, né? Carrinho de bebê. Um acerto nosso esse ano. Tiramos as barracas do lado direito do rio em função do meio ambiente. E aí coube mais gente. E em função da mobilidade. Por isso que parecia que não tinha ninguém que espalhou. Saíram um pouco da frente do caminhão e subiram no passeio. Mas mesmo assim ainda tivemos dificuldade de conduzir os caminhões porque as pessoas querem brincar. Agora é gente demais. Eu não sei quantos tinham não, mas... Chega na frente... Eu estou vendo a imagem que está passando. Olha aí, não, Mandeiro. Eu acho que tinha mais de 30 pessoas aí. Chega na frente da Cidade Verde, a pessoa quer se mostrar na televisão. Com razão. Deixa eu fazer um agradecimento. Quer ganhar um carro. É, um carro. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, Mandeiro. Eu queria agradecer a todas as instituições envolvidas no curso. Agradeça. Desde o mais... Está vendo como tem hora boa aí? Desde o mais simples da prefeitura ao mais... ao presidente, à polícia, ao segurança particular. Gente, foi um show. A cidade ganhou. Mais uma vez eu digo, Teresina, esse nosso povo, Rordeiro, deu uma aula de civilidade. Deu 300 mil pessoas bebendo, brincando e não ter um incidente grave. Parabéns para o nosso povo. Espetacular. Parabéns para a cidade ver. Show de cobertura também, seis horas no ar, não é, Mandeiro? Cidade Verde, seis horas no ar. Padrão Cidade Verde, mais uma vez. Caprichando. Foi lindo. O telespectador, a Mandeiro, mandou um recado aqui para você. Ele disse que você vive parafraseando da Costa de Silva. Ele disse que agora vai parafrasear você em homenagem ao curso, dizendo que o curso é um céu se há um céu sobre a terra. Está vendo? Que maravilha. O Cidade Verde estava lindo no dia. Parabéns a todos. No dia, estava tudo lindo. Parabéns a todos. Obrigado, obrigado, Jeane. Aguardar amanhã o vencedor do concurso Cidade Verde, hein? Boa sorte aí. Lázaro e The People, um abraço. Obrigado, Mandeiro.